A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a homologação judicial de acordo de não persecução cível no âmbito de ação de improbidade administrativa em fase recursal De acordo com o processo, a empresa assinou contrato para a coleta de lixo no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, por preço superior ao que seria devido, causando prejuízo ao erário Segundo o relator dos embargos de divergência, ministro Gurgel de Faria, a empresa condenada por ato ímprobo previsto no artigo 10 da lei 8.429 de 1992 Foi punida com a imposição do ressarcimento do dano ao erário e com a proibição de contratar com o poder público pelo período de 5 anos Porém, no acordo celebrado com o Ministério Público, foi fixada multa civil de R$ 2,5 milhões em substituição à proibição de contratar O relator afirmou que a primeira turma, diante de recentes alterações legislativas, tem reconhecido a possibilidade de homologação dos acordos de não persecução cível na instância recursal Diante disso, por unanimidade, o colegiado homologou o acordo entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a empresa condenada pelo ato de improbidade Ao homologar o acordo, a primeira sessão extinguiu o processo com resolução do mérito e julgou prejudicados os embargos de divergência que haviam sido interpostos pela empresa de coleta de lixo Tchau, tchau